Bom dia, Oloares, bom dia pra você de casa que tá assistindo a gente. Oloares, esse crime foi em setembro deste ano. A vítima estava indo junto com a ex-mulher dele, acompanhando ela até o ponto de ônibus. Era madrugada, ela estava indo ao trabalho. E ali ele teria levado vários golpes de faca. Inicialmente a polícia encarou esse crime como latrocínio. Só que durante as investigações tudo mudou. Nós vamos conversar com o delegado responsável por essa investigação, que é o Ivaldo Mendonça. Bom dia, pro senhor, pra equipe. Doutor, o que aconteceu que tudo mudou, né? Assim, no primeiro momento era encarado como um latrocínio, mas houve uma suspeita ali de que tinha gente muito conhecida da vítima que estava envolvida no crime. Bom dia a todos. Sim, esse fato aconteceu dia 21 de setembro, né? 2021. No início nós apuramos, estávamos apurando um crime de latrocínio, mas logo no início das investigações nós verificamos a possibilidade de ter ocorrido, na verdade, um homicídio, né? Ocorre que a ex-esposa, ela conviveu com a vítima por cerca de quatro anos, mas há nove meses, antes do crime, separou da vítima, mas continuaram vivendo na mesma casa, que era a residência da mãe da vítima, né? E esse fato de, apesar de separados conviver na mesma casa, ele acarretou vários desentendimentos entre os dois, por traição, eles tinham separado por motivos de traição, né? Da vítima. Aí esse convívio separado na mesma casa, gerou desentendimentos, brigas, discussões, inclusive agressões físicas. Durante isso, ela consegue um emprego no supermercado próximo e inicia um relacionamento amoroso com um funcionário desse supermercado. Está montada, então, a situação que motivou o crime. Do lado da ex-esposa, o remorso pela traição, as agressões, os desentendimentos. E o lado da atual namorada, o fato de querer se livrar do ex-marido, que prejudicava a relação, e depois de se livrar dele, passar a viver junto com a mulher. Decidiu, então, colocar fim à vida da vítima, mas, para isso, ele simula um atrocínio. Quatro dias antes do crime, ela dispensa a carona que ela tinha ao supermercado e solicita que a vítima passe a acompanhá-la ao supermercado. E no dia do crime, pouco instantes antes de sair de casa acompanhada da vítima, ela liga para o atual namorado, dizendo que estava saindo de casa com a vítima, dando início, então, à execução do plano. E ali, qual o momento disso tudo que a polícia começa a desconfiar dela? O que aconteceu nessas imagens, ou no decorrer da investigação, para ela ter se tornado a principal suspeita? Olha, nós conseguimos captura de imagens do local e nós verificamos que o atual namorado passa na motocicleta pelos dois, nesse primeiro momento ele não aborda, dá a volta na quadra, e aí sim, no segundo momento, ele informa, aborda a vítima, dá a voz de assalto, perdeu, perdeu, o celular da vítima cai, o atual namorado desfere cinco golpes de faca na vítima, e aí a ex-esposa sai caminhando, normalmente, do local, diante de uma situação tão grave, o que não é normal. Já levantou a nossa suspeita para isso também. E também, depois do golpe, a vítima sai caminhando, mas não resiste, e foi a óbito em seguida. E nós, durante a investigação também, identificamos a ligação que a ex-esposa faz, instantes antes de sair de casa, para o atual namorado. E também o fato de, poucas horas após o crime, o atual namorado pedir demissão do supermercado, informando que tinha que ir embora. Então, isso, somado a todo o conjunto provatório também, que nós levantamos, foi que nos fizeram concluir que, na verdade, o que ocorreu foi um homicídio qualificado por motivo fútil. Eles estão presos? No início da investigação, nós preitemos pelas prisões temporárias dos dois. Naquele momento inicial, o juiz indeferiu a prisão da mulher, indeferiu apenas do homem, mas somente para fins de interrogatório. Como naquele momento eu já tinha feito, no momento que saiu a decisão, eu já tinha feito o interrogatório, não foi dado cumprimento à decisão. Mas agora, foi apresentado ao Poder Judiciário todo o robusto conjunto probatório, pleiteando a prisão prevertida dos dois, que serão analisadas pelo Poder Judiciário e o Ministério Público. Delegado, equipe, meus parabéns pelo trabalho de vocês. E, Oloares, é assim, é até de pensar que uma pessoa que hoje em dia comete um crime como esse, arquitetando tudo, planejando tudo, como se fosse um latrocínio, e achar que, diante de tanta tecnologia, da expertise e da polícia, ela não vai ser pega, é muita inocência para não dizer outra coisa, não é, Oloares? Ainda bem que foram pegos e, em breve, estarão presos também. Não estão ainda, mas vão estar. Tomara, Ariane. Muito obrigado, Ariane. A Ariane está na DEIC acompanhando o desfecho dessa história que resultou aí na elucidação desse caso. A mulher, com a ajuda do namorado, teriam matado o ex-companheiro dela, Ariane na DEIC.